E o musical E o musical Vamos lá, Alucinador T-T-T-T-T Fona, DJ E o musical 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 So much trouble in the United States So much fussing and fighting So much tribulation I'm tired of fighting somehow The solution I just want a justice and equality Hey! Sexta respeitada, de volta na Baixada Pra galera com teus do Salvador Especial Aqui na área de São Bento William Pedra, Mr. Brault de Vitor Pedra Todo mundo convidado pra curtir daqui a pouquinho A sequência respeitada A sequência exclusiva pra galera de volta Na Baixada do Mês aí Fazendo aquele passeio pela ilha E agora redobrando, né? Vamos já sabe como é que é Mais uma exclusiva Tag Musical Tag Musical Vamos lá, Alucinador! T-t-t-t-t-t-t-tola, DJ! The Eagles 都是 kinda of a friend The way that she makes me feel Had a É I love her that for it So with my heart Devil in my heart She thought it решes me every part S0 SW's do uma moto T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-e Só no aquecimento para a turma já ir curtindo um pouquinho da sequência respeitada E daqui a pouquinho começando valendo para a turma chegar junto e curtir Império Musical Vamos lá alucinador Detona DJ Uma pra mim, uma prazer, na sequência Paralhe, 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 poderosa, esmarca mais sua amizade Uma pra mim, uma pra tu Vamos lá DJ Não chace me por na turma e tal Big commander, eu presto, I'm presto, I'm presto, I'm presto Round 2 Tome, uma prazer, pega I will strive for you in great And start doing all the best There's no place for you rest Tell me what you're gonna Why I go for Oh yeah I'm gonna go for Vai é o doutor, melô do doutor A sequência nova da Império Musical Daqui a pouquinho começando a partir das 7 da noite Todo mundo convidado para coxer Império em a pedra misterbral E ele DJ Vitinho que está chegando para somar com a gente aqui Na sequência da Império Musical Vamos lá Alucinador Detona DJ Vai é o doutor, melô do 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 doutor Sequência respeitada, Império Musical, Império Musical, Império Musical E eu sei que se respeitava em sua família I'm not just, I'm not just, I'm not God Am I not just, I'm not. No way for our acts No way for our days To win and have justice Loving each other When the sea stands and brothers Loving each other When we look back those two men Vamos lá, Cura, Cura Be strong, sing where Boa aí, dois, oi, a dois, só no passeio Vai subir, vai descober, vai, vai E o império musical O império musical O império, o império, o império, o império A estima Time is so hard today But I hope we can get better Things are worse in this day But I'm not supposed to win this forever But I'm not supposed to win this forever Império musical Ainda tem peças, peças à venda Atecipado pra galera, já garantiu o seu daqui a pouquinho A partir das 19 horas Império musical William Pedra, Bisserval e Vitor Pedra A sequência respeitada de volta aqui na área de São Beto Espaço Show A gente vai descober, se vai descober O apoio total dele A Hilton Motopeça, está na área A Hilton Motopeça, está na área A Hilton Motopeça, está na área Música Mais uma exclusiva Império Musical Música O alucinator É sempre o alucinator Música 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 Música